Música Hoje a gente vai falar sobre como planejar o seu ritmo de prova no dia da corrida, no dia da prova, beleza? Os vários modelos, alguns modelos que se tem, como que a gente pode planejar, como que a gente tem que planejar, né? Tem que lembrar sempre que quem não planeja está planejando errar, né? Está planejando falhar. Essa que é a parada. Vocês lembram que semana passada eu estava reclamando, né? Que no dia dos pais o cara tirou uma fina de mim, né? Numa velocidade alta que eu estava, o cara querendo mandar me tirando a fina, né? Hoje, infelizmente, um ciclista não teve a mesma sorte do que eu. Um carro tirou a fina dele e ele faleceu. O cara bateu no ciclista. Um atleta aqui de Brasília. Triste, é triste. É triste essa falta de consciência dos motoristas. Tirou uma fina do cara, o cara foi acertado, foi projetado no chão e veio a falecer. Por favor, gente, um pouquinho mais de empatia no mundo. Se coloquem no lugar, na posição do outro, ok? Pense que você não está sozinho no mundo. E lá se vai mais um cidadão, mais um sujeito, um marido. É foda. Bom, planejamentos da corrida, seus ritmos de prova. Como é que você pode fazer isso? Sejam 5, 10, 16, 21, 42, 100, 160 quilômetros que você vai fazer. É interessante que você tenha um plano de prova. que você saiba o ritmo que você vai trabalhar em cada distância. De 1 a 5, de 5 a 10, ou de 3 em 3 você aumenta o ritmo, ou mantém o ritmo. Começo mais forte, final mais forte, meio, prova progressiva, vai gradativamente subindo. É interessante você entender quando você vai planejar isso. São todas as adaptações. O que você vai fazer no dia da prova, é o que você tem que ter feito já no seu treinamento, certo? Se você planeja fazer uma prova progressiva, acelerando aos poucos, é interessante que você aplique isso no seu treinamento. Principalmente aqueles treinos no polimento, na fase de polimento, onde você já está ali testando roupa, testando alimentação, testando hidratação, para que você faça essa progressão de velocidade em velocidade. O pace em pace que você vai aplicar. Seja ali começar a 5 km por hora, ou 5 km por hora, pace de 5, aí depois você vai baixando para um 4,55, 4,50, e assim progressivamente até o final da prova, onde você vai chegar mais rápido. Tem gente que não consegue encaixar esse tipo de planejamento, que é um planejamento progressivo. Alguns atletas conseguem ter esse controle de ritmo e de intensidade, e vão gradativamente aumentando a intensidade, aumentando justamente o esforço. Por que é interessante você pensar em intensidade e esforço? Porque a cada momento, o seu corpo está tendo uma demanda energética diferente. A depender da intensidade que você está aplicando no seu corpo, seja, vamos lá, uma velocidade de 12 km por hora que você está fazendo, essa velocidade está gerando uma certa exigência, uma demanda metabólica do seu organismo. A depender dessa demanda metabólica, se você está com uma intensidade alta, onde você tem uma maior exigência do carboidrato como substrato energético, onde você precisa de uma quebra da ATP, da energia rapidamente no seu organismo, então você trabalhando com essa intensidade muito alta já no começo, daqui a pouco você tem uma quebra nesse ritmo, certo? Porque vai faltar substrato energético, porque você estava numa demanda alta, onde você não consegue armazenar muito desse substrato energético para essa quebra rápida aqui. Você tem uma produção de ácido lático muito grande, você pode não ter a resistência a esse ácido lático, que é isso, também é treinado, tá bom? Por isso que é interessante você treinar, essa questão da progressão, a resistência ao ácido lático. Você vai trabalhando justamente isso, a adaptação do seu corpo ao substrato que você quer utilizar, para que você aplique um estresse no seu corpo o menor possível durante a prova. Quanto menos estresse você promover no seu organismo, esse de equilíbrio, tá? Da questão da hominostase no seu organismo, menos energia você vai perder, você vai dispersar no meio do caminho. Você vai gradativamente aplicando essa energia, porque você não está fazendo forte, fraco, forte, fraco, e seu corpo está procurando sempre se adaptar a esses novos limiares que você está buscando para ele, onde ele tem que pegar um substrato energético aqui, lá do carboidrato, depois ele vem para a gordura, depois não tem nem para o carboidrato, ele tem que é forçado ir para a gordura. Então, quanto menos você variar esse estresse durante a sua prova, quanto mais linear você o fizer, quanto menos você estressar o seu organismo, melhor para você. Mas aí você pode fazer isso de diversas formas, como eu te falo no começo, ok? Você pode fazer uma prova conhecida como o J, que seria o J... Tem um J aí, eu não sei, está invertida essa câmera, acabo me confundindo aqui. O que acontece? Você pode começar num ritmo mais forte, depois você desce esse ritmo, e depois você vai gradativamente aumentando esse ritmo. Por que é interessante você trabalhar dessa forma nesse aumento? Você começa forte, diminui o ritmo, e depois você acelera o seu ritmo, aumentando essa intensidade mais para o final. Porque normalmente no começo, você está ali mais excitado, tem adrenalina, tudo mais, você já quer chegar naquele ponto, se liberar, vir para a sua homeostase, o seu equilíbrio, então você já dá uma pancada logo no seu corpo, mas cuidado e entenda o tempo que você pode dar essa pancada no seu corpo, para que você não queime as suas reservas de energia fundamentais para o equilíbrio do seu corpo, beleza? Então dá uma pancadinha, aí depois você acalma, passou aquela ansiedade do início da prova, aquela adrenalina, você já está mais equilibrado, baixa o ritmo, vai para aquele ritmo de cruzeiro, aí você começa progressivamente acelerando de acordo com o tempo final da prova, vai chegando no final da prova, quando você começa a visualizar, você já consegue perceber o quanto que falta, aí você começa a acelerar, 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 até você chegar bem forte no final, esse seria o jota. Aí tem o jota invertido, tem gente que começa mais forte no começo ainda, não é nem tão forte, começa forte, faz uma força, aí dá aquela quebradinha, quebradinha, tá? Aí baixa, aí depois retorna a fazer força, só que não faz uma força tão grande quanto fez no começo, entendeu? Você não chega a ter o seu máximo no ponto final, você acelera forte no começo, você bota um ritmo forte no começo, aí depois você dá uma relaxada, como se estivesse recuperando o seu organismo durante a prova, e depois você sobe, acelerando naquele finalzinho. Aquele, como se diz o nome em português, que seria o final feliz ali, que você está chegando forte no final, justamente, sabe o que é interessante esse negócio do final feliz, do happy end, digamos assim, é porque o seu cérebro, enquanto você está ali naquele esforço, naquela dor, você está ali naquela carga de estresse no seu organismo, o seu cérebro está falando, para, 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 porque o seu cérebro quer sempre uma homeostase, ele quer sempre que você não sofra, ele não quer sofrer, ele quer ficar ali tranquilão, tal, pá, de boa. E o cérebro, muitas vezes, ele não consegue saber, quando que vai acabar aquele esforço, ele quer que você acabe logo. Só que aí, quando começa a faltar 5, 3, ele já sabe, porra, já consegue quantificar, quanto que é isso, você já entende que, porra, isso, é só mais 15 minutos, isso é só mais 10 minutos, eu consigo sofrer até ali. Quando você bota um deadline, para o seu sofrimento, você, como se você liberasse, justamente, aquele turbo, você tira suas reservas de energia, e fala, não, até ali eu aguento, aí você vai lá e senta a porrada até o final, que logo naquela linha ali, você quebra, pá. Por isso que é interessante você quebrar só no final, porque se você mete essa quebra, se você não planeja direitinho o seu ritmo, e você acelera muito, e chega e você quebra no quilômetro 36, por exemplo, de uma maratona, porra, ainda faltam 6 quilômetros, cara, que sofrimento, por falta desse planejamento, porque na hora que você quebrou, porra, esquece, quebrou, quebrou, quebrou já era. Pum, aí seu ritmo vai lá pra baixo, você tava no ritmo de 5, aí sobe pra 5 e 30, sobe pra 6, 7, você vai se arrastar até você chegar no final, por isso que é fundamental você se conhecer, você conhecer os seus ritmos, e não se deixar levar pelo dia da prova, pela animação, pela empolgação, você planejar direitinho a sua prova, beleza? e voltando, a questão do progressivo, é justamente, você vai no ritmo mais fraco, devagarzinho, você vai acelerando, você vai subindo esse ritmo, quanto mais treinado você é, mais próximo é esse ritmo inicial, do ritmo final, você vai começar ali, num pace de 5, e vai terminar ali, num pace de 4 e 50, que você promove um desequilíbrio menor, no seu organismo, cientificamente falando, fisiologicamente falando, isso seria o mais adequado para o seu organismo, você ir progressivamente botando estresse no seu organismo, mas, como a gente sabe que a corrida e performance vai muito além do que simplesmente a energia bombeando para o seu organismo, tem a questão psicológica, porque o cérebro é o governador central da sua performance, ele é quem manda em tudo, então a maneira como você vai manuseando essa intensidade, essa maneira de você fazer a sua prova, vai depender muito de como você está adaptado a isso, ok? Um cara que era muito bom em fazer uma prova linear, mantendo praticamente o ritmo constante, é um tal de Paul Tergaard, ele gostava de manter o ritmo, o mesmo ritmo o tempo inteiro, ia naquele ritmo certo, pum, baixava, variava muito pouca coisa o ritmo dele do começo ao final, ele não começava nem tão forte para depois ir quebrando, segurando essa quebra até o final, nem tão fraco para depois ir acelerando, ele já ia ali no meio, mas isso é bem difícil, bem difícil, hoje em dia o que os caras mais fazem é o tal do J invertido, que é justamente começa, oh, perdão, que é o J que vai lá e começa com a pancada, aí dá uma tranquilizada e depois vai subindo progressivamente, ok? Você começa forte, dá uma relaxada e depois sobe fazendo essa força até o final, progressivamente, beleza? São adaptações, e como você vai planejar essa prova vai depender do que, do que, do que, de quem você é e onde você quer chegar, beleza? Sendo assim, você vai se conhecer aplicando testes, tendo os dados do seu treino, como é que você está fazendo o treinamento, como é que você está sendo o seu desempenho no treino, você consegue manter o ritmo, você tem essa habilidade de manter o ritmo durante todo o treinamento, porque o ritmo pode se manter em 12 ali e tal, mas a intensidade vai variando, ela tende a subir, esse controle da intensidade é muito da sua cabeça, porque se você não tiver essa percepção subjetiva, esse controle, você vai variar muito, você acaba aqui, no começo é mais fácil, está com a percepção mais de boa, acelera, aí depois sua percepção já está no 9 mesmo, mas ainda falta um monte, e fora essa questão do planejamento do ritmo, é interessante você encaixar dentro do seu planejamento, eu diria fundamental, a sua alimentação, como que você vai repor a energia durante a sua prova? Prova de 5 km? Prova de 10? Precisa repor carboidrato? Isso é tema para outra live, mas principalmente, se você tem dúvida alimentar, qualquer coisa, pergunte ao nutricionista, ok? Ele é que sabe, ele é que é o profissional indicado para te ajudar com o encaixe alimentar, como que você tem que fazer a cada momento, mas é fundamental que você saiba aqui, numa intensidade, sei lá, Z4, Z3, que tipo de substrato energético o seu corpo está utilizando, porque assim você sabe, cara, eu consigo ficar nesse esforço aqui durante X minutos, nesse esforço aqui, eu consigo ficar Y minutos, e assim você vai calculando, pô, agora falta pouco para a prova, falta pouco, faltam 3 km para acabar a prova, são 15 minutinhos, pô, dá para eu subir essa intensidade aqui, para sentar a porrada que eu aguento esse finalzinho, e ali no final eu quebro, beleza, passou da linha de chegada, passou do pórtico, pode quebrar, planeje bem a sua prova, porque eu já vi muita gente, pô, e muitos alunos meus que faziam muito forte no começo, aí depois, parecia o chave, ia parando ali, acabando a energia, ia se arrastando até o final, falava, meu filho, planeja essa prova direitinho, segue aquilo que eu falei para você, vamos lá, vamos fazer uma prova progressiva, aí eu ia encaixando de acordo com o que ele se sentia mais confortável, se era um J invertido, um J para cá, mais progressivo, sem esse negócio doido, esse negócio de cavalo doido, de correr quebrado, vou correr até onde dá, e depois eu vejo o que eu aguento, quem gostava muito disso, era o tal do Steve Prefontaine, que era o dead pace, era um good pace, o pace da morte, era um pace bom para ele, era morrendo, ele corria ali os 1500, 3000 metros, era assim que ele ia, ou morte, ou glória, tem muita gente que gosta disso, que aí chega um dia que não quebra mais, mas eu acho melhor você ir trabalhando o ritmo, ir progressivamente, entendendo o seu corpo, como é que você se comporta ao longo da prova, e planejar a sua prova, beleza? Lembrando sempre, quem você é, e onde você quer chegar, para que você ajuste tudo certinho, assim, e não esqueça, que no seu planejamento, se você for planejar por pace, não esqueça de lembrar, que tem uma tal de altimetria, nas provas, você tem uma variação, de altimetria, tem provas que são muito planas, normalmente as provas mais rápidas, aí a gente vai para Berlim, tem aqui em Brasil, tem em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Florianópolis, são mais planas, então dá para você ajustar isso melhor, por pace, aí você bota, eu vou fazer um ritmo, pô, mas se tem uma elevação, se é uma prova que tem mais subida, eu vou manter aquele pace ali, de plano em subida? Não, não vai, se você for fazer isso, você vai quebrar, então conhecer o percurso, que você vai fazer, é fundamental também, para você saber, onde que você vai aplicar a força, e como que você vai aplicar essa força, pô, numa subidinha de inclinação, de 5% durante 10 minutos, eu correndo, num pace de 5, como é que isso aqui, vai impactar no meu organismo? Minha frequência cardíaca, quando você está, trabalhando com, percurso muito ondulado, é interessante que você, trabalhe com frequência cardíaca também, caso você não tenha acesso, aos watts e tudo mais, que o stride, que é uma ótima ferramenta, para você utilizar nisso, você pode trabalhar com isso, que aí você já segura um pouquinho mais, o seu corpo, por conta da frequência cardíaca, que está subindo muito, para você não ficar preso nos watts, ou para você não ficar preso no pace também, pace é muito bom, para a prova plana, e outro, o fundamental, dentro do planejamento, é a tal da percepção de esforço, tem que começar, tranquilo, tranquilo, e vai ficando difícil, relativamente mais difícil, mais difícil, mais difícil, até que se torne insuportável, desde que você passe, do pórtico de chegada, beleza gente, espero que vocês, tenham, captado a mensagem, sobre o planejamento, de como que você pode planejar, se é reto, se é linear, se é um progressivo, se é um J, se é um J invertido, como que você pode fazer isso, como que você pode se adaptar, o mais interessante, é que você planeje, a sua prova, para que você não se frustre, beleza, vamos lá, vamos às perguntas, que o Marcos, separou aqui, tem a Dai Freitas, e quando o percurso, tem algumas subidas, é interessante fazer, um pace mais baixo, para compensar as subidas, bom, foi o que eu acabei de falar, mais ou menos Dai, justamente, você tem, a prova inteira, né, que você vai fazer, seja lá 10, 16, 42, 5 quilômetros, 100, pô, eu quero fazer, num tempo X, você tem que entender, o quanto de esforço, que o seu corpo vai, vai sofrer, com essa questão da subida, quantas subidas tem, né, e dentro disso, você vai saber, lógico, que o seu pace, vai cair, quando você estiver subindo, porque, ó, por mais que você pense, que você vai compensar, pô, vou fazer um pace, de 5,30 na subida, e depois eu compenso, com um, 3,30, 3,30, não, com 4,30, para dar na média, o 5 ali, para manter o pace de 5, não é bem assim, que o seu corpo vai responder, tá bom, porque é difícil subir, e da mesma forma, como você vai acelerar, para descer, você vai machucar, o seu corpo ainda, então essa conta, não vai fechar muito bem, como se fosse um negócio plano, tá bom, esse stress, que você vai gerar, no seu organismo, é diferente, do que, fazer simplesmente, uma média, né, de sobe a 5,30, desce a 4,30, beleza, estou com 5 aqui, o stress é diferente, beleza, vamos lá, para, 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 Alexandre Machado, como evitar o excesso, de energia gasta, nos primeiros quilômetros, de aquecimento, vamos lá, Alexandre, como evitar o excesso, de energia gasta, nos primeiros quilômetros, de aquecimento, bem, o aquecimento, tem que ser feito, antes da prova, tá, é interessante, que você já chegue, na prova, aquecido, não deixa, para fazer isso, na prova não, por mais que ela, seja longa, já entra aquecido, na prova, beleza, para justamente, seu corpo, não ter que trabalhar muito, para atingir o estado state, o estado estável, então, quanto menos, você demorar, para atingir esse equilíbrio, melhor, agora, como evitar, justamente, esse pico, que você dá, acelerado, até equilibrar o corpo, uma coisa é, aquecer bem antes, para você já chegar, naquele ritmo, e outra, é você controlar, essa ansiedade, você se segurar, mesmo, pelo relógio, seja, pela velocidade, que você vai aplicar, pela frequência cardíaca, que você vai ter, tá bom, porque, no começo, é sempre fácil, tá bom, então, vai devagarzinho, progressivamente, planejando a sua prova, para você não, queimar na largada, vamos para a próxima pergunta, Bianca Oliveira, como manter o ritmo, em provas mais longas, Bianca, o segredo, para você manter o ritmo, em provas longas, dentro do seu planejamento, é justamente, você planejar, e principalmente, você se conhecer, porque, se você vai botar, um ritmo, muito forte, acima, tá ligado, naquele negócio, que eu falei, do substrato energético, da gordura, do carboidrato, e tal, tudo isso, gera uma certa demanda, no seu organismo, que te faz, que te permite, estar a um ritmo, esse ritmo, gera também, um desgaste muscular, muito grande, quanto mais intenso, mais você exige, da sua musculatura, e não só a questão, da demanda energética, aí, quanto que isso vai impactar, no seu organismo, vai depender, de quem você é, e de como você está condicionado, dá uma olhadinha, nos seus treinos, isso vai fazer, o seu planejamento, para que você, não force muito, ok, para não quebrar, para você conseguir, manter o ritmo, para você ir tranquilo, você tem que se conhecer, tá bom, um relógio, para te ajudar, a manter o ritmo, é interessante, seja um GPS, seja um relógio, mesmo um cronômetro, que você vai, a placa, a placa, quase toda prova, tem as plaquinhas de quilometragem, e você vai lá, não, daqui a seis minutos, eu tenho que passar na próxima, e assim, você vai se ritmo, mandando para você, opa, acelerei demais, eu tenho que ir menos, mas por que eu tenho que ir menos, ah, porque se eu fizer isso, daqui a pouco eu quebro, porque eu vi no meu treino, por conta dos meus dados, consciência gente, consciência, quanto mais consciente, você tiver sobre a sua prova, de como você vai fazer, menos o risco do cavalo doido, você vai correr, que é aquele negócio, de quebrar a qualquer momento, aí você não consegue, segurar o ritmo, começa forte demais, depois quebra, aí forte demais, quebra, isso gera um desgaste, muito grande no seu organismo, e a tendência, que o resultado final, o tempo final da sua prova, seja muito, será muito maior, do que o que você fazendo, de uma forma planejada, certinha, sem você quebrar no meio do caminho, beleza? Deixa eu ver aqui, parará, pã, pã, Bianca, agora, Zenit Gonzaga, então você está dizendo que, temos que manter esse ritmo, de começar devagar, e aumentando a velocidade, é isso? Bom gente, essa é uma maneira, de você fazer, de uma forma, mais controlada, e menos arriscada, só que aí, a gente corre o risco, de fazer esse negócio, ir devagar, e depois ir acelerando, é que aí você chega no final, aí você passa do porte, e fala, pô, dava para eu ter acelerado mais, que é uma coisa, mais triste do que essa, que o cara vai lá, e faz um tempo, pô, dava para eu ter ido mais rápido, ó, você tem que calcular a prova, você pode fazer progressivamente, mas muitas vezes, as pessoas ficam com medo, principalmente quando você está correndo, atrás de um personal record, de alguma coisa desse tipo, um record pessoal, você acaba que, se não planejar direitinho, onde que você vai acelerar, você pode acabar quebrando antes da chegada, ou então, chegar muito inteiro, tendo perna, por isso que é interessante você ter dado sobre o seu treino, você conhecer o percurso, para você conseguir planejar, que horas que você acelera, tá bom? Para que essa progressão, não falte, não, não, você não chegue com gasolina, muita gasolina no seu tanque, no final ainda, para que você deixe tudo, na prova, para que você vá tudo, até o final, e você chegue lá no seu máximo, até quem sabe, começando a quebrar um pouquinho, tá bom? Espero ter te ajudado, Zanich, deixa eu ver, para nenhum outro momento, deixa eu ver o que a Vaninha, Jean-Pierre, está falando, é difícil controlar o ritmo na largada, essa é a dica do relógio, e as placas é legal, que bom Vaninha, que bom que eu estou te ajudando, que eu consegui contribuir com isso, Thiago Moura, e deixa eu ver se eu, valeu Zanich, que bom que você entendeu, Marcelo Eduardo, Cisterna Salamanca, boa noite, tem uma prova de 21k, há um mês, corro entre 12 e 15km, tem alguma dica, para não quebrar? Bom Marcelo, você está aí com bom volume, você está treinando bem, cara, a dica para você não quebrar, é você conseguir calcular bem a prova, pega o tempo desse seu treino mais longo, como é que foi o ritmo que você aplicou, sua percepção de esforço, nesse ritmo, que você aplicou, e tenta não fugir muito disso, bota ali 5 segundos para cima, 5 segundos para baixo, desse pace médio que você fez aí, nesses 15km, nesses 16km, ou quanto você vai correr no seu longão, para você trabalhar nessa variação aí, é a forma mais simples que você tem, para você fazer essa prova, sem você quebrar, fazendo com que, esses 5 segundos de pace, para cima, e 5 para baixo, que você comece com esses 5 para cima, e depois você começa a acelerar, para esse ritmo mais rápido, para o final, tá bom? É uma boa ajuda para você, não quebrar no meio do caminho, e você entender, a sua velocidade, o seu pace, beleza? Olha o Marcelo Ferraz, ultra maratonista, esses ultras são diferentes, Você tem alguma dica para a prova de pista? Vou estrear nas 12 horas, neste sábado, porra, bacana Marcelo, cara, o que você tem que entender, dentro do planejamento de prova, de 12 horas, é que, bom, você está em uma pista, você não vai ter a questão da variação, de altimetria, né? Tranquilão, ou seja, você pode pensar em um pace constante, que você vai trabalhar, como é uma prova muito longa, você tem que entender, aonde que é o seu Z2, a sua zona aeróbica, digamos assim, onde o seu corpo está trabalhando ali, oxidativamente, primoritariamente, tá? Onde está trabalhando mais na queima de gordura, onde você está promovendo estresse menor no seu organismo, tanto em questão muscular, quanto em questão cardiovascular, né? Que você está fazendo o trabalho do coraçãozinho ali, você viu qual é esse ritmo que você trabalha? Vai trabalhando nele ali, não dá pico de ir para a zona 3, que seria uma zona de tempo ali, para você fazer uma maratona, uma meia maratona, tenta manter um ritmo constante ali, ritmo tranquilo, onde você vai progressivamente, aumentando esse ritmo. O que vai depender muito da manutenção desse ritmo, é como que está o seu condicionamento físico, e o condicionamento muscular, tá? Porque, cara, são 12 horas, 12 horas em pé, você vai estressar muito a sua musculatura. Por mais que o seu coração possa estar aguentando, trabalhando ali embaixo, porque, pô, você vai trabalhar basicamente dentro dessa zona oxidativa, né? O tempo inteiro. Então você tem que ter uma preparação muscular, para você suportar essas 12 horas, tá? E dentro disso, você vai pegar os seus treinos longos também, como é que foram, qual foi o ritmo do treino longo, que você colocou, que você meteu, você vai lá e faz. Em provas longas assim, você ainda pode botar como estratégia, paradas. Você pode parar, não, vou parar 5 minutinhos em tal tempo, para comer, fazer uma massagem, alongar, blá blá blá. São estratégias que você tem que treinar, ao longo do seu treinamento. Para um pouquinho, depois volta para o ritmo. Para você justamente, aliviar a musculatura, soltar, relaxar o seu corpo, e voltar para essas 12 horas. Tudo depende da sua, do seu condicionamento físico. Muitas vezes em prova longa, tem que trocar tênis, porque está incomodando, molhou, está ensopado, está tranquilo. E prova longa, você tem que cuidar dos seus pés. É principal isso. Vamos que vamos, espero ter contribuído com vocês, na questão do planejamento, do treinamento de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que o planejamento da prova, é fundamental para o seu sucesso. E esse planejamento, tem que se basear em como foi o seu treinamento, como foram os seus, seu caminho, até você chegar ao dia da prova. Beleza? Então, treinem bem, planejem bem, que o dia da prova é só alegria, cara, é só alegria. Trabalhe o seu corpo, fortalecendo ele durante toda a programação. Trabalhe o seu corpo para melhorar a sua técnica, tá bom? Planeje sua prova, que, cara, vamos ser felizes, vamos correr com alegria, longe de frustrações e lesões, e vamos que vamos, com uma corrida perfeita. Tchau. 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 Tchau.